A CIDADE NO BRASIL 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 É Até parece que ele virou fumaça habilitado Emília já perguntaram pra ela? codinho narizinho. Vocês viram o meu burro falante? Ô querido, eu acho que dono ele não tem não, sabe? Porque senão ele tava marcado a terra, né? É, e do sítio ele não é, senão a gente tinha topado com ele antes, né? Oh, e fala querido, por isso, eu acho que ele deve ser lá da terra do Tadequinguim. É, mas o que é? Oh querido, quanto será que vale um bicho desse no circo aí? Se dá, mas deve valer uma dinheirama que não tem tamanho. Oh, muito mais do que esse tizouro que a gente tá procurando feito bicho aí, ó. Que fiel, homem. Aqui, pode deixar que o resto eu põe na conta. Como é que é o seu nome? Ó, logo foi toda. Feitosa. Uai, Rita. Esse senhor Eli é um homem bom mesmo, né? É, mas antes ele não vendia piado desse jeito, não. É, é isso que tá me deixando desconfiado. O que será que deu nele, ó? Eles são os engatos, João faz de conta. Veja bem o meu carro. A senhora Dona Milha usou e abusou dos meus préstimos, mandando recados pra Deus e o mundo. E agora? O que é que faz? Esquece que eu existo. Qual? Não vale a pena se apegar muito a essas crianças. Quando eles arranjam um brinquedo novo, esquecem os velhos. É o meu caso. Me tiraram da minha mãe árvore, me fizeram um boneco desajeitado e me atiraram pro canto qualquer. Qualquer dia eu acabo brotando. Aí me enterram, eu viro árvore e quero ver a cara deles. Nem vou ligar, fã de conta. Nem vou ligar. Eles já esqueceram a gente. Seus velouros, uma figa! Vocês viram onde anda o meu burro falante? Burro falante? Que burro falante, menino? Nem sei o que a senhora está falando. Se você viu, faz conta. Eu não dei burro nenhum. Bom, se vocês não viram, tratem de ver. Vamos, saiam por aí, procurem o meu burro. Não tem mais nem meio mais. Vamos, procurem o meu burro falante. Sim senhora! Vambora pessoal, vamos, vamos. Vambora pessoal, vamos. Eu não digo, só que lembro da gente quando preciso de alguma coisa. A gente vai dar uma trancadinha na porta, viu amiguinho? É só pra ninguém vim perturbar seu sossego, tá? Olha, e aí depois a gente volta, viu burrinho? Té ladinho, té ladinho. Té ladinho. Té logo, hein. Vamos. Vamos aqui. Hum, espertinhos. Mas Maragherra! Como vai Maragherra? Você viu meu burro falante? Viu quem? Claro que ele não viu, né Emílio? Ele acabou de chegar. E com o recado do príncipe escamado para a senhorita. Recado pra mim? Dona Aranha e as demais costureiras do Reino das Águas Claras já aprontaram seu vestido. O príncipe quer presenteá-la. Ih, cadê meu vestido? É desejo do príncipe? É desejo do príncipe que a menina vá buscá-lo pessoalmente. O pobre deseja vê-la vestida com ele e quer matar as saudades. E pra mim não tem vestido? Que eu saiba não. Então pode dizer pro príncipe que a senhora não vai não. Oi Emílio. É isso mesmo. O majoragarra. O senhor diz pro príncipe que eu agradeço o convite e que você tem com muito gosto. Diz também que eu agradeço a atenção dele. Ela, ela agradece e eu desagradeço. Pode dizer. E diga pro príncipe que vamos nós todos. Quer dizer? Depois que a gente encontrar o nosso burro, né? Nosso? Nosso burro é? É meu burro o palácio. Tá bom, eu digo. Muito obrigado e meus respeitos. Eu amo. Ai, o meu vestido deve ter ficado um sonho. Música Dona Benta continua dizendo que exerce tesouro internado lá, né? É, nós estamos percorrendo, né, Jecanino? Oh, claro que estamos, homem, claro. É, e tem um ditado que diz que quem percura, acha. Pois não é, Sanatata? Vocês não veem esses mestres da Dona Penta? Eles fazem tanta alienação que até burro-palante acabaram encontrando? É, diz que é falante, mas até agora não ouviu uma palavra de quando ele chegou aqui. Agora diz que sumiu. Oh, Sanatata, quer dizer então que esse Tadibu é das crianças, é? Vocês trouxeram ele do Tadimundo, das Maravias? Agora estão por aí percurando o Tadibu. Vocês não viram ele, não. Você viu, querido? Você viu, Sr. Canelo? Nós não vimos não, Sanatata. Amigo burro! Nossa! Que que você tá fazendo aqui, Saci? Quem é burro, Zé Carneiro? Oh, quem falou aí burro aqui? Oh, oh, oh! Você falou, querido? Eu não fui a que falou não, mãe. Vocês ouviram falar no Tadibu falante que o Pedrinho e o resto da turma precisaram de uma viagem que eles fizeram? Ele deixou levando pra vocês dois. Oh, ele quem? Oh, bom que vocês prenderam aqui dentro. Fiquei com pena dele e sortei o vício. Oh, tá aqui de uma vida! Pronto que é, Carneiro. Lá que foi nossa dinheirama. Oh, querido. Nós temos algarado mesmo, né? Logo agora que a gente tava pra ganhar dinheiro, né? E ficar rico. Vovó! Vovó! Eu tenho uma grande novidade. Mais uma? O Príncipe Escamado mandou o Major Agarra vir aqui e me convidar pra ir ao Reino das Águas Claras. Lá buscar meu vestido, hein? Seu vestido? É. Ele encomendou pra Dona Aranha e falou que eu que tenho que ir lá buscar. Ah, sei. Oh, eu vou lá, gente. Por favor, não precisa ficar preocupada não que eu volto logo, tá? Oh, dá! Vem! Pai, mãe, apareceu um burrinho aqui em casa. Eu posso ficar com ele? Borro? Mas que borro. Se apareceu, deve ser de algum pasto por aqui. Ué, o melhor é procurar o dono pra devolver. Mas ele não tem marca, pai. Como é que vão saber que é um dono? Olha aí, pode ver. Não tem marca no longo. Ué, mas deve ter um dono. Que borro não cai do céu. Não será de Dona Benta? Ah, não é não, porque os animados do sítio dela eu conheço todos. Doicida que der volta também não é, pai. Que a gente conhece. Então, se o dono não aparecer, não. Fica pra gente, né, pai? Eu não acho o certo. Mas, mulher, se o bicho não tem marca, como é que a gente vai saber quem é o dono a fim de devolver? Olha, filho, pega uma corda maior pra amarrar ele pra morrer dele não fugir. É pra já, pai. Alto lá! Eu não sou burro de ficar amarrado. Fiquem sabendo. Minha nossa, já! Ele falou, pai! Checa! 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 Calma, mulher! Calma! 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 Oh! Olha o movimento do meu vento hein! Parece que todo mundo veio comprar do Elias. É, e tem estado assim o senhor o dia inteiro desde você saiu daquele dia para fazer suas cobranças. Que começou a chegar a gente. É, e o Malazar se ainda nem pegou na viola de tanto servismo. Doutor teve ideia brilhante, ele é grande comerciante, grande comerciante. Ô Pessoal, você desculpe, mas o histórico acabou. Só para outro dia, outro dia, depois da manhã, tá bom? Tá bom. Você iria comprar mais mercadoria, né? É, eu iria fazer estoque, depois você volta aqui e procura mais. Agora só tem pina e fumo de cola. Acabou tudo. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Agora já vai dar tempo. Obrigado. Essa vida sua, essa vida de vendedor seria? Barbaridade, senhor. O povo caiu aqui na venda feito por miga, senhor. E eu nem sei por quê. Porque ele ia ser mercadoria, vende baratinho. Acabou tudo. Eu tenho que fazer mais estoque, eu tenho que comprar mais mercadoria. Cadê dinheiro, hein? Cadê dinheiro? Tá no caixa. Cadê dinheiro? Cadê dinheiro? Cadê dinheiro? Cadê que está cheia? O que tem está no caixa, senhor Lia. Eu não sou homem de mexer em venda, não é meu. O que estiver faltando aí, tá tudo marcado aí, na caderneta. Você me deu fiado. Era todo gente boa, eu me dei fiado pra ele sim. Será que todo se maiou? O vestido que eu encomendei para você usar, ele é seu. Ai, que coisa mais linda, príncipe. Parece um sonho. Por favor, alguém me delica. Isso só pode ser um sonho. Então acorde, princesinha, e experimente-o. Vamos, venha. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho